Nesse vídeo eu vou fazer alguns esclarecimentos sobre o modo escuro dessa nova atualização do WhatsApp. Se você ainda não tem o modo escuro aí no seu WhatsApp, vou deixar aqui no card, tá aí na descrição do vídeo, passo a passo como você tá ativando aí esse modo escuro, tanto no Android como no iPhone, beleza? Galera, como sempre, conta com o seu like aqui nesse vídeo, isso ajuda demais aqui no canal, tá? Então deixa o seu like, se você é novo aqui no canal, inscreve-se aí, tá? Isso ajuda muito ao nosso canal crescer cada vez mais, beleza? Então deixa o seu like, inscreve-se aí e bora lá! Galera, essa atualização já vinha sendo esperada aí há muito tempo por muitos usuários aí do app, onde estavam aí muitas pessoas buscando aí modos alternativos, né? Muitas pessoas aí baixaram apps de terceiros, de qualquer forma queriam muito essa atualização, mas enfim, ela está disponível de maneira oficial, mas o que está acontecendo é que algumas pessoas não estão conseguindo fazer a ativação aí dessa nova atualização no seu WhatsApp. No iPhone, essa atualização ela só funcionou a partir do iOS 13. Bom, no Android, a partir da versão 10 do Android, é que você vai poder estar utilizando aí esse modo escuro, onde ele vai funcionar aí perfeitamente. Já comenta aqui embaixo se essa atualização foi disponibilizada aí pra você, né? E qual a versão aí do seu Android ou do iPhone que você utiliza? Bom, galera, existem algumas exceções aí, por exemplo, em aparelhos aí da Xiaomi, que tem aí Android 8 ou Android 9, e essas pessoas estão conseguindo utilizar o modo escuro nessas versões do Android 8 e do 9. Mas por que isso é possível? Provavelmente por esses aparelhos utilizarem aí sistemas modificados. Oficialmente foi disponibilizada no iPhone a partir do iOS 13, tá? E o Android, a partir da versão 10, do Android 10 em diante, é sucesso, com certeza aí vai funcionar 100%. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você tiver aí alguma coisa a acrescentar, deixa aí nos comentários, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Inscreve-se aí no canal. E como sempre, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!